Quando o assunto é rejuvenescimento facial, o segmento de medicina estética não para de evoluir. A novidade da vez é o MD-Codes, abreviação para Medical Codes, um mapeamento da face por meio de pontos que prometem resultados superiores nos tratamentos com preenchimento à base de ácido e alurônico, proporcionando uma aparência mais harmônica e jovial, sem perder a naturalidade. E a bela doutora Georgia Machado já está aqui comigo mais uma vez, vai falar de beleza, claro, né? Redundante, mas é isso mesmo, né doutora? Tudo bem? Tudo ótimo, Natália. Doutora, assunto bem atual, novidade, posso dizer que é uma novidade no mundo da estética? Sim, é uma novidade e vamos dizer que é um assunto que está muito na moda, muito frequente, dúvidas sobre isso. Então, com certeza, vale a pena a gente falar sobre isso, realmente desmistificar, explicar, que a nossa função aqui é justamente essa, explicar para a pessoa realmente saber, ah, entendi o que é que significa, por que estou falando tanto, por que que já escutei muitas pessoas comentando. Então, é realmente a nossa função. Então, deixa eu acabar o suspense aqui. MD codes, mas o que é isso, Natália? É um preenchimento diferente. É os MD codes, que são os códigos médicos, ele, um sistema de preenchimento do rosto, de sustentação do rosto com ácido alurônico, uma linha diferenciada, que é a linha vai cross, ela foi criada por um cirurgião plástico, ela foi criada por um médico, para médicos ter um controle melhor das queixas do paciente, o que que o paciente, o que que está mais feliz no rosto, o que que está, o que ele está mais insatisfeito, para a gente poder chegar a um denominador comum, o que que a gente precisa melhorar. É um sistema de avaliação diferente e é um sistema de sustentação. A grosso modo, aqui, por exemplo, nessa área do maleco, se você colocasse um prego e um quadro, né, colocasse um, tipo um, é, como eu não, arrebite, para você suspender e aquilo fixar, tá? Então, por exemplo, uma avaliação que você fazia com o preenchimento anterior, ou, ah, vamos preencher o suco nasogeniano com o MD-Codes, você pode substituir esse procedimento e, não, vamos levantar, que a gente vai ter uma diminuição do suco nasogeniano, por exemplo, o MD-Codes nessa região. A gente tem vários... São dois benefícios, em vez de um. Exatamente, supostamente seriam dois benefícios. O que que a gente tem que avaliar, realmente, é se só essa área precisa, o que a gente pode fazer praticamente no rosto todo. A gente tem códigos médicos no rosto todo, para a região periorbital, para a região frontal, para a região malar, para a região do queixo, para os lábios, para a mandíbula, a gente pode fazer todo o contorno de mandíbula, entendeu? Então, a gente pode, realmente, dependendo, claro, da queixa do paciente e se esse paciente tem, realmente, vantagem ou não. Então, já é um código pré-determinado. Pré-determinado. Dependente do formato do rosto e da necessidade da pessoa. Existe a avaliação do formato do rosto, por exemplo, é o médico que vai fazer, certo? Porque, como você é bem, sabe, a gente já falou sobre isso várias vezes, sobre a nossa miscigenação de raças. Então, realmente, se eu tenho um rosto pesado, eu tenho um rosto que tem, realmente, mais achatado, que tem um terço inferior quase inexistente, então, que deixa aquele rosto bem mais quadrado, pouca coisa eu vou conseguir fazer. Um rosto bem pesado. Então, se eu fizer aqui, no malar, não vou estar piorando as coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a região do mento. Então, você consegue desfazer aquele padrão quadrado do rosto, afinando o queixo, fazendo o queixo em quem não tem, levantando o nariz em quem está parecendo muito retrognato, com o queixo muito lá para trás. Você pode fazer uma projeção do mento, você pode fazer tudo que você quiser no rosto. Qual é a vantagem? É o produto em si, que ele realmente é mais consistente e tem um tempo de ação maior. Ele demora, em média, dois anos para ser absorvido. Então, a partir daí, desse momento que você passa os dois anos, é que você teria que, novamente, fazer o MD Covers novamente. O resultado é o mesmo do método tradicional ou é melhor? Esse produto, ele tem partículas com consistência diferente. Então, ele é mais volumizador. Então, se você realmente precisa, se você tem, por exemplo, aqui o gel bem já caído e você levantando com o ácido, isso aqui melhora com o outro ácido de aluno, que ele não tinha essa sustentação, ele não consegue aquele ponto de fixação como você conseguiria com a linha Vicross. Agora, você pode até perguntar, nossa, tem milhares de coisas que a gente pode usar para isso, inclusive a pracocirurgia. Essa função de, por exemplo, levantar, aí tem a ultrassom microfocado e tem o fio de sustentação. Então, aí você pode perguntar qual... O que é escolher, né? O que é escolher, MD Coats? Por que você escolheria isso? Então, assim, quando você tem muitas técnicas, hoje, né, nós temos muitas coisas que a gente pode utilizar, a gente tem um assinal realmente gigantesco, ainda bem, né? Ainda bem, então, vai muito do próprio discernimento do médico que vai fazer, ele vai orientar o que é melhor. Por exemplo, você é um paciente que está com uma distrofia gordurosa, você murchou, né? Então, você precisa de um preenchimento, você precisa de dar um ápio. O próprio criador desse método, o Maricimaio, ele fez isso. Você consegue observar nitidamente nas fotos, ele antes e ele hoje. É como se enchesse novamente uma bola que está murcha, você vai encher novamente, vai repor. Porque você sabe que tudo desce, né, gente? A única coisa que levanta é o queixo e a gengiva, né? O queixo já dobra, você fica com o queixinho lá em cima, meio pequenininho, cheio de marca. Então, o resto, porque murchou tudo. Toda essa capinha de tecido de pouso que tem em cima do músculo, ele vai murchando. E o esqueleto, que é o crânio, ele vai diminuindo. Então, você abre muita pele sobre muito músculo. E a gente tenta reposicionar isso. Então, o que escolher? Por exemplo, o ideal é que quanto mais cedo você começar, melhor. Isso é um fato. A partir do momento que você, vamos supor, está com 60 anos, com 50 anos, você nunca fez nada. Sempre você vai ter um atraso. Você vai ter um delay em relação aos procedimentos e em relação ao resultado. Ao que você tem de ótimo. Ao que você pode dizer que foi ótimo o resultado. Muita gente chega, ah, eu não tenho coragem de fazer cirurgia, porque fica daquele jeito, porque é fulana, atriz, não sei o que. Aí a gente vem, eu sempre pergunto, você sabe com que idade ela fez? Se ela já tinha feito alguma coisa antes? E sempre são as mesmas pessoas. Da década de 70, da década de 80, da década de 90, que tinham poucas coisas. Realmente o arsenal era muito pequeno. E hoje não, hoje a gente tem infinitas coisas, as pessoas realmente começam mais cedo. Você é uma menina de 30 anos, que você está com o suco nasogeniano super pronunciado. É do envelhecimento? Provavelmente não, é uma informação genética que você tem. Então você, ah, então tá, então ao invés de fazer o suco nasogeniano, eu posso só preencher aqui, uma lá e puxar? Pode ser que sim. Mas pode ser que mesmo fazendo MD-Codes aqui, você tem que fazer o suco nasogeniano. Ah, o que é mais que eu posso fazer? Ah, você pode fazer um fio? Pode, dependendo do caso. Ah, eu quero fazer cirurgia. Ah, então tá, então nós vamos fazer cirurgia. Por que você escolheria a cirurgia? Ah, por causa de, eu prefiro uma coisa que demora mais tempo. Você tem que conversar com o paciente. Isso, inclusive, é uma coisa pré-estabelecida pelo MD-Codes, acordo com as queixas do paciente. Até porque, Natália, se você for focar bem, né, no objetivo. Focar bem. Até porque se você for fazer todos os códigos, as seis, oito ampulas que você gastaria no rosto todo, você vai gastar até mais do que uma cirurgia. Porque o NOEL é um procedimento. Você imagina que o custo-benefício dele, né, pelo tempo que ele age, é compatível. Então você não vai, ah, então é melhor, o custo-benefício ele é, ele é menor do que o preenchimento, você só não. Ele demora mais tempo, ele vai ter um custo maior. Certo? E você vai ter que gastar de acordo com a necessidade. Se você precisa fazer boca, é um valor. Se você precisa fazer aumento, é outro valor. Se você precisa fazer, é, o malar é outro valor. Se você precisa fazer região frontal, entendeu? Então, assim, ah, eu não vou fazer por causa do custo, vamos pra outra coisa. Tudo bem. Mas, geralmente, quem procura o rejuvenescimento e não começou a tempo, vai ter que despender de mais dinheiro. Por quê? Porque não é só um plano que você vai atingir. Às vezes você tem que fazer gordura, você vai ter que fazer músculo, você vai ter que fazer volumização. Então, por isso que a gente sempre bate nessa técnica. Quanto mais cedo você começar, melhor. Eu, por exemplo, comecei a fazer isso, eu tinha 28 anos, quando eu terminei, quando eu terminei a residência de cirurgia plástica. E, assim, foi excelente. Claro que eu tinha séries. Já preparou a pele, né? Hoje já tem um resultado bem melhor, até de outros procedimentos. Exato. As pessoas, por exemplo, sempre têm medo de, ah, eu tô muito nova pra começar toxina botulínica. Eu faço há muito tempo e se eu não fizer, fica lá, tá? As rugas todas de novo. Como se nunca tivesse feito. Porque, na verdade, toxina botulínica é um tratamento. Você não pode fazer só uma vez, você não pode considerar isso como opção. É um tratamento. Se você não quer que esse músculo fique hipertrofiado, você tem que agendar, realmente, pelo menos duas vezes por ano. Ainda mais quem faz atividade física regularmente, bota muita força na academia, faz muita careta. Você vai hipertrofiar a musculatura. Aquilo vai restar numa ruga, numa ruga profunda que vai marcar teu rosto. E que vai ser difícil de você resolver. Entendeu? É isso aí, doutora. Assunto bom, hein? Falaríamos aqui a semana toda. É. O âmbito é coisa. E assim como o rejuvenescimento, não tem fim. Não tem fim, porque é uma coisa... Não é mais uma opção, né? É mais uma opção e como a doutora falou, que vai depender da indicação, da necessidade de cada pessoa. É, é uma boa opção. É mais do que só mais uma opção. Ela é uma boa opção. Então, Natália, a mensagem que eu quero deixar aqui, justamente nesses casos de rejuvenescimento, é você não pode parar. Por exemplo, ah, eu vou... Em relação àquilo de que procedimento você escolher, né? Mas então, ah, eu quero dar uma melhorada num upgrade na minha pele. Na minha epidérmia, eu vou fazer um CO2. Minha musculatura tá muito caída. Eu vou estimular contração microfocado, com um herbe, um introral. Ah, minha região frontal tá muito cheia de ruga. Quando eu fico zangada o tempo todo, faz a toxina botulínica. Meu suco na geniana tá muito pronunciado. Faz o preenchimento ou faz o próprio MD-Coast, que você já vai ter uma melhora aí. Então, assim, você nunca pode parar, porque não existe só uma coisa. A gente velha só no dia. Então, você quer fazer uma coisa pra resolver tudo? Por exemplo, cirurgia, hoje eu nunca faço sem que a pessoa faça botox, sem que a pessoa faça procedimentos ancilares. Porque o resultado não é o mesmo. E a pessoa quer que tenha. A pessoa quer que o resultado só da cirurgia seja igual a todos os outros procedimentos somados. Não é bem assim. E olha que a gente customiza a face. A gente faz preenchimento com gordura, a gente tenta tirar o máximo de coisa. Mas a gente tá tirando, na cirurgia, a gente tira o excesso de pele. A gente não trata a qualidade da pele. Então, você nunca pode deixar de fazer tudo que tiver a ser ao alcance, porque tudo vai somando. Porque a gente tá envelhecendo sempre. É isso aí. Dado o recado. Doutora, muito obrigada, então, por ter esclarecido sobre esse assunto, que é o MD-Coast. Uma boa opção de preenchimento, né? Que tem todo esse diferencial que a doutora Jorge explicou. Obrigada e até a próxima aqui no Check-Up. Deixando aí todo mundo mais bela, mais belo. Eu que agradeço. Deixando aí 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 Deixando aí